E olha só, o deputado estadual Ricardo Arruda foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná. Ele é acusado de desvio de dinheiro público, associação criminosa e tráfico de influência. Veja. Segundo o Ministério Público do Paraná, Ricardo Arruda faria parte de um esquema criminoso com a participação de outros servidores públicos, também denunciados, que envolveria o uso do gabinete parlamentar para o cometimento de atos ilícitos. O deputado estadual teria recebido cerca de R$ 500 mil para influenciar decisões em favor de diversas pessoas. Entre as denúncias, estaria a intervenção junto ao governo do Estado para que uma empresa recebesse valores pendentes em contratos de prestação de serviço. Ricardo Arruda também é acusado de ter cobrado para intermediar na reintegração de policiais militares. Em 2017, o deputado estadual Ricardo Arruda teria recebido R$ 80 mil para ajudar a promover a carreira de um policial militar e evitar a expulsão desse agente de segurança da polícia. Ainda no mesmo ano, o deputado teria recebido R$ 110 mil de um outro policial militar para auxiliar na reintegração do agente de segurança. De acordo com a então assessora parlamentar de Ricardo Arruda, apesar do pagamento, nesse segundo caso, o deputado não conseguiu reintegrar o policial militar à corporação. O deputado ainda é acusado de receber para viabilizar abescorpos em favor de um PM preso. Ricardo Arruda teria se encontrado com os policiais afastados no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná e também em locais externos. Ricardo Arruda ainda é acusado de desvio de dinheiro público. Segundo as investigações do Ministério Público do Paraná, o deputado e outros assessores teriam desviado mais de R$ 17 mil da Assembleia Legislativa do Paraná. O dinheiro teria sido solicitado junto à Casa de Leis do Estado como reembolso para pagar serviços informais prestados ao deputado, mas teria sido utilizado, na verdade, para o pagamento de publicidade em favor do legislador com fins eleitorais. As investigações apontam que os crimes relacionados ao deputado teriam acontecido entre 2016 e 2017. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o deputado no ano de 2020, mas o processo tramitava em segredo de justiça no órgão especial do Tribunal de Justiça. Por meio de nota, o advogado do legislador afirmou que a acusação fere a segurança jurídica, pois viola a presunção de inocência. Ainda afirmou que uma ex-assessora tentou se vingar do deputado inventando falsa acusação por fatos praticados por ela. Ainda, segundo a nota, não há prova do envolvimento do deputado. Por sua vez, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano, falou sobre as acusações contra Ricardo Arruda e os possíveis reflexos na Casa de Leis do Estado. É claro que, dependendo do que possa acontecer na sequência, terá reflexos sim aqui na Assembleia Legislativa. A princípio, essas denúncias serão submetidas ao pleno do Tribunal de Justiça para que receba a denúncia e, a partir daí, o processo investigatório começa e eu não tenho como conhecer outras situações que possam surgir ainda no curso dessa investigação e de outras que poderão surgir. Muito me espanta que o deputado Ricardo Arruda, defensor da moralidade, o último paladino da ética, segundo palavras dele, segundo o comportamento dele, aquele que se dizia tão íntegro, seja, segundo as investigações, responsável por dinheiro, por desvio de dinheiro público, seja, segundo as investigações, responsável por tráfico de influência, seja, segundo as investigações, responsável por um esquema criminoso que lesou os cofres públicos. Agora, cabe ressaltar, como representante do povo, deputado Ricardo Arruda, tem que continuar legislador? Como representante do povo, esse tipo de comportamento faz sentido? Bem, todos sabemos que não. Um representante do povo não pode agir dessa forma segundo o que é levado ao conhecimento público por meio das investigações do Ministério Público do Paraná. De toda forma, o legislador Ricardo Arruda tem todo o direito, se quiser mandar uma próxima nota, uma outra nota, se explicando para a população, de enviar essa nota. Agora, cabe ressaltar, as investigações do Ministério Público escutaram assessores, ex-assessores e outras pessoas, testemunhas, desses casos que corroboram e corroboram que pode sim e que há indícios de que o deputado cometeu crimes contra a população paranaense. Segundo, sempre reforçando o Ministério Público. De toda forma, você, telespectador, vai acompanhar os desdobramentos dessa situação aqui na telinha da TVCI, porque, afinal de contas, estamos falando de um representante do povo e que, por mais que ele não seja aqui do litoral do Estado, ele representa também a população dessa região do Paraná na Assembleia Legislativa, na Casa de Leis do Estado. Então, novos desdobramentos, você acompanha aqui na telinha da TVCI e vamos continuar em cima desse caso, porque é de interesse público, é de interesse da sociedade. 8 horas, 35 minutinhos.